Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba Samuel Cacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular em Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biologia com Samuel Cunha. Esse vai ser um vídeo sem muita edição. Na verdade, eu pensei, poxa, eu vou dar uma dica pro pessoal quais são os conteúdos mais importantes de biologia no Enem pra que eles possam dar uma estudada a mais, se aprofundar, dar uma revisada. É óbvio que nos últimos dias pro Enem tu não pode pegar, estudar tudo, feito um louco, agora vou estudar, vou decorar, tu não dá. Nesse momento, o foco é você literalmente ir atrás do que é o mais comum no Enem, qual é a tendência de conteúdo dentro do Enem que vai cair de biologia. E aí eu fiz uma listinha aqui e vou elencar principalmente os seis assuntos que mais caem no Enem. Começando, é óbvio, pela ecologia. Pessoal, é muito importante, se você não tá ainda super satisfeito com o seu conhecimento em ecologia, é de todas as matérias dentro da biologia que é o que mais você vai ter que revisar agora. Na ecologia cai principalmente a humanidade e o ambiente. Quais são os impactos ambientais que a gente causa? Aí tu pode pensar em autofização, tu pode relacionar chuva ácida, tu pode também dar uma lida sobre o efeito estufa, que é um assunto que tá sempre em alta aí. Então os impactos, né? Desmatamento. Enfim, gente, dá uma lida sobre isso. É bem interessante você estudar quais são os impactos ambientais que o homem causa no ambiente. Mas também tu não pode deixar de estudar a teia alimentar e a cadeia alimentar. Lembrando que cadeia alimentar é aquela linear, né? Ah, o produtor, consumidor primário, secundário. E quando você considera a teia alimentar, são várias cadeias alimentares todas ligadas. Cai bastante dessas questões no Enem e também é interessante você dar aquela revisada. Sem contar também as relações ecológicas. Como assim? Lembra que a relação ecológica pode ser harmônica ou desarmônica. Harmônica é quando não causa prejuízo. Desarmônica, já tá falando, desarmonia é quando tem ali prejuízo pra algum dos envolvidos. Ela pode ser dentro da mesma espécie intra-específica ou entre espécies diferentes inter-específicas. Vale a pena, o Enem gosta de cobrar esse assunto. E também biomas. Pessoal, agora olha só o bizu de biomas. Tu não tem como decorar todas as características de um bioma, todos os animais, toda a vegetação que tem lá. Tu não precisa decorar isso nos biomas. O que tem que te ligar é, pensa assim, poxa, o bioma que a questão tá perguntando é catinga. Ah, mas catinga é o quê? É seco, né? Pô, catinga é seco. Então como é que são as plantas e os animais que lá vivem? Pô, tem que ter adaptação pra seca. E a partir disso aí tu relaciona, tu sabendo onde se posiciona cada um dos biomas, principalmente os brasileiros, que é o mais que cai no Enem, né? E saber a característica deles e aí tu vai lá atrás, tu começa a imaginar como são os seres vivos que ali vivem. Então o primeiro tema é esse, ecologia. Aí eu falei dentro da ecologia os que mais caem. Também cai genética. Ah, professor, mas eu nunca vi o cruzamento segundo a lei de Mendel, o Azão Azinho. Não, é que o Enem dentro da genética, ele não cobre especificamente segundo a lei de Mendel pra tu fazer aqueles cruzamentos. Outros vestibulares cobram. O Enem até então não cobrou. Mas ele cobra muito grupos sanguíneos. Aí tem que saber quais são os grupos sanguíneos, A, B, A, B e O. Qual pode doar? Quem é o receptor universal? Quem é o doador universal? Isso é interessante o fator RH, o RH positivo ou negativo, que também é um tipo sanguíneo, que ele se junta com as letrinhas, com o A, o B, o A, B e o O. Isso é interessante principalmente a relação entre possibilidades de doação. Herança ligada ao sexo já caiu. Aí pode vir naquela forma de heredograma, aquelas bolinhas esquadradinhas, né? Aí você tem que analisar lá, saber, poxa, isso aqui é uma doença. É uma doença, na verdade, é uma condição, uma herança ligada ao sexo. Por exemplo, o daltonismo. O daltonismo é uma herança ligada ao sexo. Tanto é que a maioria das pessoas daltonicas é o homem. Porque como é ligada ao cromossomo X e os homens só têm um cromossomo X, é muito mais fácil ter. As mulheres precisam ter os dois cromossomos X, uma vez que é uma doença recessiva. Outra coisa dentro da genética são as mutações cromossômicas. Tem que pegar as principais. Imagina assim, síndrome de Dow. Se vier ali, trissomia do 21, ou seja, três cromossomos do 21, quando o comum é dois, vem três, é a síndrome de Dow. Aí tu pode tentar estudar, dar uma revisada. Nesse momento não cabe tu te aprofundar demais. Mas uma atenção muito grande pra essa parte de genética. Aí o terceiro assunto, então falando de ecologia, genética. O terceiro é biotecnologia. Biotecnologia também tá sempre alta, porque, gente, é uma ciência dentro da biologia que cresce a todo ano, sempre tem novidade. E aí já caiu questões de DNA recombinante. Você pega pedacinhos de DNA de um organismo, troca pro outro, recombina eles pra, enfim, tentar produzir uma superbactéria que produza insulina, entendeu? E aí tu pode inserir essa bactéria em pessoas que são diabéticas, tipo 1. São pesquisas pro futuro, que já estão fazendo isso. Além disso, biotecnologia, te liga, transgênicos, alimentos transgênicos. Isso já tá um pouco mais batido, eu não apostaria pra esse Enem agora. Tá, mas sempre vale lembrar dos alimentos transgênicos, toda essa discussão que tem sobre, ah, será que faz mal, será que não faz mal? Enfim, é interessante. Clonagem. Clonagem também já caiu no Enem, a gente tem que tá sempre atento. O que que é? Como é que se dá o mecanismo de clonagem? Já caiu também a função de células-tronco. Pessoal, células-tronco, totipotente ou pluripotente, tu saber quais são os impactos pra uma sociedade, se os estudos da célula-tronco avançarem? Que, claro, são muito positivos. Aí tu pode imaginar órgãos que não conseguiam se regenerar, porque, imagina, na biologia a gente tem uma máxima, assim, que quanto mais complexo é um organismo, um tecido, um órgão, menor é a capacidade de regeneração dele. Tanto é que se você pegar uma estrela do mar e cortá-la em cinco partes, vão sair cinco estrelas do mar ali, claro, desde que não mutilha o bichinho ali. Agora, se tu pegar um dedo cortado ao meio, ele não vai crescer, porque um dedo é muito complexo, tem muitos tecidos envolvidos, tecido nervoso. Tanto é que o tecido nervoso é um dos mais complexos do nosso corpo e, consequentemente, o que menos tem capacidade de regeneração. Por isso que uma pessoa que tem uma lesão na medula, é que rompe a coluna e ali passa a medula espinal, de repente ali ocorre o rompimento e a pessoa acaba ficando paraplégica ou tetraplégica e por mais que faça fisioterapia e melhores movimentos, não volta a 100% ao normal. Mas o estudo com células-tronco pode possibilitar a regeneração dessas células, desse tecido lesado. Agora, dentro da biotecnologia, inclui dentro da biotecnologia, mas relaciona com saúde, que é a vacina, pessoal. Isso está em altíssima esse ano. Eu te aconselho muito aí, vai fazer o Enem, pega vacinas e estuda, papira, lê. Vê todos os problemas. Esse ano, olha só, eu aposto muito que vai cair uma questãozinha sobre isso. Porque esse ano fazem 20 anos da publicação mentirosa de um pesquisador falando que a vacina teria causado autismo, alterações em uma série de crianças. Aí os caras, pô, acreditaram, né? Um pesquisador renomado. Anos depois descobriram que o cara mentiu, burlou. Tanto é que em 2010 o cara foi caçar, não pode mais trabalhar com o pesquisador. Então fazem 20 anos, é um ano redondo. Junto a isso, eu vou falar um pouco mais aqui na parte de saúde pública, junto a isso, você tem que perceber que várias doenças que estavam erradicadas do Brasil, como a poliomielite, voltou a assustar. Eu sou de 1987. Em 1991, tomei as gotinhas, 91, 92, não me recordo, porque eu era pequeno, mas é por aí a campanha. E essas gotinhas, era vacina pra poliomielite, eu não tinha mais a preocupação, meus pais não tinham a preocupação de pegar poliomielite. Hoje, vários movimentos, antivacina, que vacina faz mal, todas essas baboseiras, fake news, voltou a assustar nos últimos anos. E aí, voltou a assustar as pessoas, e aí o que aconteceu nesses últimos anos? Muitas pessoas não foram vacinadas, e doenças, poliomielite, sarampo, tudo tá voltando o que não era pra acontecer mais, visto que já tinha sido erradicado. Bom, então vimos ecologia, genética e biotecnologia. Quarto conteúdo interessante pra você revisar, fisiologia. Fisiologia, normalmente ele pode relacionar com histologia ou citologia. Lembra que o Enem, ele não é um processo seletivo que vai te cobrar uma fórmula, tipo o específico do específico. Então, dentro de uma questão do Enem, eles vão cobrar algo muito mais amplo pra você conseguir relacionar. Por isso que fala fisiologia, mas dentro da questão de fisiologia, de repente tem alguma coisa com citologia, alguma coisa com histologia. Então, tem que ter essa malícia e ficar atento pra isso. Mas dentro da fisiologia, normalmente eles vão comparar com outros animais. Explico. Ah, tá falando uma questão sobre sistema respiratório. A gente respira por pulmões. Aí tu vai pegar um anfíbio. Como é que é a respiração de um anfíbio? De um peixe, de um réptil. Aí tu vai, pô, de um peixe. Ele não vai ter pulmão e vai viver na água. Mas se liga, tem peixes pulmonados. É interessante você fazer essa fisiologia comparada, né? Comparar a fisiologia de cada um dos animais ali. Faz um gráfico. Tem tabelas. Se você pesquisar na internet, você acha tabelas, só que tem que conferir se a tabela tá tudo certinha. Ou pega um livro teu, ou vai nas minhas aulas aqui do YouTube. Eu tenho as aulas ali. Assiste elas. E vai fazendo o teu resumo pra... Lembrando, é um resumo. Agora não é pra tu te enlouquecer. E claro, se tu tá estudando fisiologia, vale a pena tu dar atenção nos sistemas do ser humano. Sistema respiratório. Qual é o mecanismo principal? Uma pessoa que sobe grandes altitudes. Quais as consequências que pode ter lá? Por que que... Pô, por que que um jogador que vai jogar lá no... É a dois mil, três mil metros de altura, fica mais cansado? Né? Isso é interessante você relacionar, porque o Enem pode vir aí a te cobrar. Cinco. Então vimos até agora. Ecologia, genética, biotecnologia, fisiologia, que são os mais comuns. E agora citologia. Especificamente. Dentro de citologia, ele pode cobrar... Só um pouquinho. Ah, desculpa, a gente tocou uma tosse. Dentro de citologia, eles podem cobrar a função das organelas. E a que mais cai no Enem é a mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria é uma organela. E há milhares de anos atrás, já era um ser vivo. Era um estilo de bactéria, digamos assim. Que começou a viver em simbiose com células maiores. E aí se tornou essa organela. Existem evidências pra isso. Aqui no YouTube eu também tenho aula falando sobre a teoria da endossimbiose. Vale a pena tu assistir. Porque, gente, se eu tivesse que apostar em uma organela que pode cair no Enem, é ela. É a mitocôndria. Que faz o quê? Faz a respiração celular, precisa de gás oxigênio. Outra coisa que é interessante. A gente herda a mitocôndria somente da nossa mãe e não do nosso pai. Por isso que a gente fala que o DNA mitocondrial é de origem materna e nunca paterna. Por um motivo muito simples. Quando ocorre a fecundação do espermatozoide no óvulo, o espermatozoide é digerido. O único negócio que fica é o núcleo contendo material genético. Que entra, o espermatozoide entra, mas depois ele é digerido. E o núcleo continua. Na célula feminina. Aí ocorre a fusão dos núcleos ali. Só que todas as organelas vêm da célula materna. Por isso que a mitocôndria vem da nossa mãe. O DNA mitocondrial é materno por isso. Aí tem que se ligar também em metabolismo celular. Por exemplo, respiração celular. Você te liga nesse aspecto. Porque a respiração celular não vai te cobrar quais são as etapas do ciclo de Krebs. O que acontece, quantos ATPs. Mas ele vai relacionar de repente a respiração celular com o sistema respiratório. Vê que interessante. Esse CO2 que a gente elimina. Ele vem, em última análise, em coisa filosófica. Ele vem do que? Ele vem da quebra da glicose. Ou seja, um pãozinho agora eu comi uma pizza ali. Puh, tava gostosa, né? Essa pizza passa por todo o sistema digestório. É digerida. E transformada em glicose. Claro que tem outros nutrientes ali. Mas vamos imaginar a glicose. Entra na nossa célula. Sofre a quebra. Piruvato. Piruvato entra na mitocôndria. Ciclo de Krebs. Até degradar totalmente essa glicose. Quando é degradada. Ela tem seis carbonos. Esses seis carbonos são eliminados na forma de CO2. Então quando a gente libera o CO2. Esse carbono do CO2. vem do nosso alimento. Essa relação é muito interessante. E claro, volto a dizer. Nesse momento não vai decorar a aula de respiração celular. Que eu também tenho aqui no YouTube. A aula de respiração celular completinha, abdurada pra vocês. Mas é justamente pra vocês relacionarem esses mecanismos aí. É interessante você saber a diferença entre célula animal e vegetal. Também tenho aula aqui no YouTube. É interessante você saber a diferença entre célula procariótica e eucariótica. Também tenho aula. Gente, aqui no YouTube. Claro, na plataforma Biolandia, que eu estou há poucos dias. Já tá no ar até, mas vou lançar muito em breve. Eu vou ter 100% das aulas de Biologia. Só que eu já tenho aqui no YouTube várias aulas. Na plataforma, além de todas as aulas de Biologia, a gente vai ter resumos. A gente vai ter apostilas. Listas de exercícios. Simulados, exercícios aprofundados, monitoria. É uma preparação completa. Ok? Mas mesmo assim no YouTube tem muito material bom aqui no canal Biologia com Samuel Cunha. E aí, bom, vimos já então. Dentro dos conteúdos que mais caem é Ecologia, Genética, Biotecnologia, Fisiologia, Citologia. E agora, um conteúdo que cai também é Microbiologia. Principalmente as doenças. Então tem que saber as doenças que são causadas por vírus, por bactérias, por protozoares. Como evitá-las. E fora, falando em doenças, esquece um pouco a Microbiologia. Mas também as parasitoses, que entra na zoologia e tal, mas relaciona com saúde pública. Interessante você estudar um pouco a esquistossomose, teníase e cisticercose. Essas são doenças bastante interessantes aí pra tu dar aquela revisada. Mas eu apostaria, nesse momento, em vacinas e doenças, principalmente as doenças virais aí, que estão voltando por falta da vacina. E aí pode relacionar. Eu apostaria assim, ó, muito. Claro que eu não vou apostar que quando eu mordo a língua aqui. Mas eu apostaria muito que vai cair uma questão sobre vacinas e o ressurgimento aí de doenças que até então estavam erradicadas. Fica muito ligado com isso. E quando você fala de doenças no Enem, não foque em si no ciclo dos vírus, muito louco, ou no ciclo dos protozoares. Pega malar e tu enlouquece estudando. Não, não foca nisso. Foca no combate, na prevenção. Como o velho mosquito da dengue. A dengue, né, no caso. Como é que tu previne a dengue? Evitando mosquito. Como é que tu evita o mosquito? E tudo aquele negócio que eu não vou repetir aqui, que tu já sabe. Mas não custa nada dar aquela relembrada. Por fim, é interessante você dar uma estudadinha também em zoologia. Como eu falei, cai zoologia. Só que pode cair alguma coisa relacionada a doenças, verminoses, né? E botânica também já teve uma questão de... Sabe, existe um cladograma de botânica que fala todos os grupos. Angiosperma, gimnosperma, briófitas e pteridófitas. E fala toda a evolução delas. O que surgiu em cada um? Briófita tinha isso aqui, depois pteridófita surgiu isso, depois gimnosperma surgiu isso, e angiosperma surgiu isso. Tem as quatro aulas de briófitas até angiospermas aqui no meu canal, gratuitas, completinhas pra vocês, que vale a pena dar aquela revisada. Agora, pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, eu queria realmente é dar essa clareada pra dar um norte pra vocês de como revisar no Enem, né? Claro, isso é pro 2018, mas esse vídeo, ele vai servir se tu tá fazendo o Enem em 2019, 20, porque a tendência até então foi o que mais caiu. Só pra vocês terem ideia, em 2017, ano passado, só de ecologia foram seis questões. Do total de, aproximadamente, normalmente tem 15 questões de biologia. De 15, ou seja, quase 50% da prova foi ecologia. Por isso que é aquela dica, se tu tem que dar aquela revisada, vai pra ecologia, vai pra vacina, saúde pública, que é o que o Enem gosta e é o que eu acho que é uma das coisas mais, realmente, mais importantes dentro da biologia. Pessoal, quero desejar pra todos, eu vou fazendo uma live no canal antes do Enem, mas quero desejar pra todos uma boa prova. Vai lá e arrebenta, gente, confia em ti. Normalmente a gente fica, sabe, inseguro, fica cabisbaixo, acha que as pessoas sabem mais que a gente, insegurança. Gente, concentra, vai, tu tem que confiar no teu potencial. Agora, é o teu futuro que está em jogo. Ai, professor, tá me deixando mais nervoso. Se tu ficou nervoso, é porque você estudou. Quem fica nervoso, é porque tem algo a perder. Então é normal, eu não vou falar, ah, não fica nervoso. Eu ia estar sendo hipócrita, a gente fica nervoso, porque quando você tem algo a perder, bate o nervosismo. Isso não só pro Enem, pra todas as coisas na nossa vida. A gente tem algo a perder, o nervosismo bate. Mas vai com fé, vai com amor, vai com carinho, que o sucesso vai ser teu no momento certo. Que Deus queira que esse momento seja agora. Uma boa prova do Enem, não se esquece. Se você não for inscrito aqui no canal, te inscreve. Ativa o sininho, é importante. Porque quando eu faço as minhas lives, se tu não tem o sininho ativado, tu não recebe a notificação. E assim, a gente pode interagir muito mais. Sucesso, vai lá, arrebenta. E nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.